E aí, pessoalzinho do canal Mundo FIV, tudo bem? Seguinte, ó, a gente vai começar uma série, eu estive meio afastado, mas a gente vai começar uma série agora muito interessante, que é Fertilização de Vitro passo a passo, tá? Vão ser oito vídeos onde a gente quer que todo mundo que precise fazer fertilização e compreenda o procedimento, compreenda o passo a passo e passe pelo tratamento mais tranquila. Que entenda todos os processos, por que o médico pede alguns exames, por que ele faz alguns ultrassons. Isso é bem legal, acho que essa série vai ser uma série que todo mundo que precisa fazer algum tipo de tratamento para engravidar e se precisa entender um pouquinho mais sobre fertilização, essa série acho que vai ser super interessante. Beleza? Então vamos para o vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam é que uma fertilização de Vitro, ela dura, essa é a primeira pergunta que os pacientes falam, quanto tempo dura o tratamento? Então, ela normalmente dura mais ou menos como um ciclo menstrual normal, mais ou menos como um mês normal da paciente. Normalmente, a paciente começa o tratamento menstruada, existem algumas variantes desse tipo de início do tratamento, fora da menstruação, mas normalmente, se o médico pensa em algum momento de transferir o embrião naquele ciclo que ele começou o tratamento, a paciente começa a menstruada. Então vamos lá, vamos tentar definir uma linha do tempo aqui para a gente conseguir entender quanto tempo demora o tratamento. Então vamos lá. Esse primeiro vídeo é para falar do início ao fim, sem falar especificamente por que serve cada coisa do tratamento, ou do processo todo. Então a paciente faz um ultrassom durante a menstruação, do primeiro ao terceiro dia da menstruação. Por que é feito esse ultrassom rapidamente? Porque é naquele momento que a paciente não recrutou nenhum folículo do ovário, ainda não cresceu nenhum folículo do ovário dela, e abre uma oportunidade aqui para o médico dar o remédio para ela, começar os remédios para recrutar, para crescerem os folículos do ovário dela no número maior. Então ela faz um ultrassom durante a menstruação, normalmente do primeiro ao terceiro dia da menstruação. E aí começam os remédios. Neste dia à noite, ou às vezes no dia seguinte à noite, começam os remédios do tratamento. Depois de cinco dias de remédio, no sexto dia normalmente o médico faz um novo ultrassom. Luiz, por que nesse dia? Porque é o dia onde o médico vai decidir que tipo de bloqueio, que tipo de remédio ele vai usar para evitar a ovulação da paciente. Normalmente a gente começa isso no sexto dia, dependendo do crescimento dos folículos da paciente. De novo, se tiver algum vocabulário aqui que vocês não compreendam bem, no canal tem vários vídeos falando o que é um folículo, explicando o que tem o óvulo ali dentro, se não tem o óvulo, que vale a pena para vocês assistirem para entender bem. Bom, a gente faz um segundo ultrassom no sexto dia, e aí começa uma sequência de ultrassom de dia sim, de anão. Então a paciente faz um ultrassom no sexto dia, faz um oitavo dia, faz um no décimo dia, e depois ela toma um último remédio, que a gente chama de trigger. Vou falando esses nomes, por que trigger? É como se fosse um trigger mesmo, um remédio final para a maturação dos óvulos. Os óvulos se maturam, eles diminuem o número de cromossomos dele para ser um óvulo maduro, para receber o sematozoide. Isso é feito normalmente 10 a 11 dias depois do início do tratamento. Então toma esse último remédio, 35 horas depois a paciente vai para o laboratório, depende de 34 a 36 horas, a gente aspira sempre com 35 horas e meia, 36 horas. E a paciente vai para o laboratório fazer uma coisa que chama aspiração folicular, ou aspiração dos óvulos. Ali ela recebe uma sedação, ela dorme, como se ela fosse fazer uma colonoscopia, como se ela fosse fazer um procedimento assim, dorme, são retirados os óvulos do ovário, e aí começa a parte do laboratório mesmo. Esse é o dia que o marido também colhe o espermograma, que a gente também tem as duas gametas que a gente chama, tem um óvulo e tem um espermatozoide. Neste dia, ou duas horas depois, ou durante a noite, acontece uma coisa chamada de fertilização. esse momento que o embrião é formado. E aí depois de cinco dias, o embrião vai evoluindo dia a dia, ele vai se dividindo, vai formando mais células, até que ele chega em um estágio chamado de blastocisto, que é o quinto dia do embrião. Cinco dias de vida, de tempo de vida, esse dia da aspiração é o dia zero, começam a se contar horas de evolução do embrião, até a formação do blastocisto, que é o quinto dia. Neste momento, o médico opta por transferir o embrião ou congelar o embrião. Desculpa. E se você transfere o embrião, nove dias depois, você já consegue ter uma ideia se a paciente engravidou ou não. A paciente consegue fazer o exame de gravidez e ela consegue interpretar se isso é uma gestação com um exame de gravidez bom, se é uma gestação que tem chance de ir tudo bem. Então, do começo da menstruação até o exame de gravidez, se houver transferência de embrião, isso dura uns 30 dias. Tá bom? Bom, o que a gente vai fazer agora, a gente vai passo a passo nos próximos vídeos explicando a importância dos traçons, o que o médico vê no traçom, um pouco dos remédios, depois de um pouco dos embriões, um pouco de como é a transferência, de fato, para você passar passo a passo essa fertilização, esse tratamento. E a ideia que a gente tem no canal é realmente que se a paciente precisar fazer algum tipo de tratamento, quanto mais informação você tem, mais fácil você consegue fazer um tratamento médico, mais segura você passa no seu tratamento médico e você começa a entender, de fato, quais são as suas principais chances, se as coisas estão indo bem ou não durante o tratamento. Combinado? Bom, tô muito feliz de voltar a gravar os vídeos aqui do canal. Nesse período que eu passei sem gravar, várias pacientes mandaram mensagem perguntando por que que a gente tinha parado de pôr as explicações. Mas o fato é que a gente agora criou um tema aqui, que é um filme passo a passo, e a gente vai voltar para o canal para explicar esse procedimento do início ao fim. Beleza? Combinado? Um abração para vocês, espero ver vocês no canal, e por favor, deixem comentário aqui o que vocês querem que falo, o que está confuso, o que não está confuso, que a gente vai melhorando as coisas. Combinado? Um abração para todo mundo, vejo vocês nos próximos vídeos. e para todos nós. E aí E aí E aí E aí E aí E... E aí E aí